Todos os dias a gente observa, o dólar subiu, o dólar caiu e a economia brasileira parece que segue o mesmo caminho. Mas não é apenas quem tem uma viagem marcada para fora do país que sofre talvez os efeitos diretamente com este câmbio. Esse câmbio está diretamente relacionado também com a inflação e é fácil imaginar que itens importados fiquem mais caros quando o valor do dólar sobe sobre o real, como explica o economista Márcio Massaro. Pois é, o dólar, ele... Primeiro, a oscilação do dólar não tem exatamente uma teoria econômica por trás, mas o que se sabe é que o dólar oscila ao vento, não por problemas internos muitas vezes, por problemas externos como agora. Então nós estamos com uma movimentação nos Estados Unidos que está condicionando uma alta mundial do dólar. Então não é só no Brasil. E temos junto com isso daí problemas internos, problemas políticos, que aí é volatilidade normal. Então o mercado amanhece de mau humor, o dólar aumenta. O mercado amanhece de bom humor, o dólar baixa. Então existem N coisas que estão ligadas a essa volatilidade do dólar e isso é muito normal. Numa economia que tem o câmbio como o nosso, que é câmbio livre. O governo intervém de vez em quando, mas não intervém na canetada. Ele vende dólar ou compra para provocar a falta ou a sobra de dólar no mercado e assim alterar o preço dele. Esse é um ponto. Agora outro ponto, como é que isso chega, bate lá na minha casa? Bom, primeiro, é democrático, bate na casa de todo mundo. De formas diferentes. Existem N formas que o câmbio interfere na economia. Por incrível que pareça, algumas formas boas. Mas a que nós sentimos no nosso dia a dia, até pode parecer que não, mas essa é a ruim. Ruim por quê? Porque o dólar, ele baliza o preço de muito produto que é nacional, porém é uma commodity vendida no mundo inteiro. Então, produtos agrícolas, insumos agrícolas importados, aí é outro caminho. Aí são produtos que são provenientes de fora e que ficam naturalmente mais caros quando o dólar fica mais caro. Então, só aí a gente já tem dois modos de alteração no nosso dia a dia. Um desses produtos que vêm de fora, outro dos produtos que são balizados pelo preço do dólar no mercado internacional. E naturalmente, como é que chega na nossa casa? Quando eu compro uma calculadora, quando eu compro um DVD, um micro-ondas, ali no meio dele vai ter algum componente fatalmente que é importado. Muito difícil o produto que seja inteiramente 100% nacional. Então, esses produtos, naturalmente, eles já têm uma majoração de preço quando o preço do dólar sobe também. E é difícil acontecer o contrário. Quando o preço do dólar abaixa, esses produtos não têm uma queda de preço. Então, isso vai chegando na casa de todo mundo, porque até o nosso pãozinho tem um componente que é o trigo, que tem o seu preço definido no mercado internacional em dólar e quando sobe lá, sobe aqui também. Não interessa ser produzido dentro do Brasil, se é fora do Brasil. De acordo com o economista, não existe uma fórmula a ser aplicada para mudar esse quadro de câmbio. Nós somos, hoje, nós vivemos numa economia globalizada. Então, o que acontece lá do outro lado do mundo é refletido aqui. Assim como o que acontece aqui é refletido lá. Então, nós vivemos nessa economia e isso envolve tudo. Envolve câmbio, envolve... Não tem uma ação isolada que um país possa tomar nesse mercado global que a gente vive. A menos que nós nos isolemos do resto do mundo. Então, nós vamos ser uma Cuba da vida, uma Venezuela, sofrer embargos, alguma coisa assim, e aí tomar medidas, digamos assim, unilaterais que nos protejam dessas volatilidades. Caso contrário, se a gente continuar dentro do jogo, isso é muito normal e até mais sadio que seja assim, nós vamos sofrer sempre com essas elevações e com as quedas do dólar. Isso fatalmente vai acontecer. Então, não tem assim uma atitude interna. Agora, uma parcela dessa variação está ligado a situações internas. Como indecisão política, como ingoverno, falta de decisões de algumas coisas aqui dentro do Brasil, como, por exemplo, previdência social, coisas que foram ficando para trás e foram empurradas para o próximo mandato. Essas coisas todas interferem na formação do preço do dólar aqui dentro. Então, que situação que a gente poderia fazer para melhorar essa sobe e desce, essa volatilidade alta? Resolver os nossos problemas internos. Que eu não vejo nenhuma solução a curto prazo, a não ser depois das eleições. Porque daí já temos um novo governo, bem ou mal, ele vai ter que herdar isso tudo e vir consertando o que ficou para trás aqui dentro. Então, a parcela que é nossa culpa, nós temos como resolver. A médio prazo, diria, mas, por enquanto, enquanto isso não acontece, nós ficamos ao sabor dessas volatilidades especulativas, eu diria, aqui internas, e a volatilidade normal que está acontecendo no mundo inteiro, que é uma valorização do dólar por conta de aumentos de juros nos Estados Unidos, e outros movimentos que estão acontecendo lá, que forçam o preço da moeda no mundo inteiro.